Título atribuído à Santíssima Virgem Maria, representando a fuga da Sagrada Família para o Egito, padroeira dos exilados, dos refugiados e imigrantes. Na Itália, ela é a Madonna Degli Immigrate, a mãe dos imigrantes. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Desterro começou no período colonial, com os portugueses, que buscavam consolo e proteção na figura da Virgem exilada. A primeira capela em honra à Nossa Senhora do Desterro foi construída em 1651. Existem no Brasil muitas cidades que mantêm a devoção à Nossa Senhora do Desterro, com capelas e igrejas em sua homenagem. Vila Flor é uma dessas cidades, e hoje conheceremos o belo templo, construído em honra à Virgem do Desterro, padroeira de Vila Flor. A capela de Vila Flor foi construída por Freire André do Sacramento e inaugurada entre 1743 e 1745, uma construção orientada pelos carmelitas, vindos da província do Recife. O material usado para edificação do templo religioso, sob os cuidados de Nossa Senhora, foram pedras do mar, óleo de baleia, barro e madeiras retiradas de árvores da época. A fachada é composta de frontão triangular e cineira lateral, com janelas rasgadas à altura do couro, porta única e duas janelas baixas, como é de costume nas igrejas dos aldeamentos missionários. O templo é repleto de detalhes que enriquecem a bela moradia da Virgem de 270 anos de existência. Segundo Dona Dilson nos contou, a verdadeira imagem sacra de Nossa Senhora do Desterro foi roubada em 72. A atual imagem é uma réplica, que foi feita a partir de uma foto da original. Essa imagem, ela não é antiga, ela foi roubada em janeiro de 72. Essa daí foi feita por uma foto dela em Recife, que Darcy, Calafanja, que mandou fazer. Essa daí tem Nossa Nossa Senhora do Nazaré, que é antiga, e tem Santo Antônio. Então, de originais, são Santo Antônio, Nossa Senhora do Nazaré, Menino Jesus e São José. Teve investigação para saber quem roubou na época? Teve, mas ninguém não foi encontrado. No dia 17 de abril de 2016, fomos surpreendidos com a notícia de que o telhado da sacristia havia cedido. Em meio aos destroços, a imagem do senhor morto foi retirada do local, intacta. Dona Dilson relata que estava no local onde o telhado caiu, pouco tempo antes do desabamento. Quando eu estava apanhando, no canto que eu estava apanhando, foi onde caiu. Aí foi onde caiu. Eu disse, ai, minha Nossa Senhora, Nossa Senhora me livrou, porque senão eu estava só o bagaço. Porque, por mim, aí, Nossa Senhora que me livrou, que só deixou para cair quando eu saí. Nossa Senhora do desterro Rogai ao vosso divino Filho, Jesus, por nossas famílias, para que Ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Desterrai de nossas vidas todos os males e maldições, cobre-nos com o vosso manto maternal. Nossa Senhora do desterro, rogai por nós. Mundo leopanto, estende sobre nós o teu sagrado manto.